Opa! Opa! Galera! Tem gatão bruto aqui galera! Êêê! Foi embora! E aí pessoal, beleza? Ficamos aqui ó, fazer mais uma pescarinha de praia pra mostrar pra vocês aí. Vou tá arremessando essa pernada aqui ó. Com uma carnadinha de barbudo. Vou tá arremessando lá longe, ver se sai um peixe maior pra mostrar pra vocês. É isso aí galera, arremessei bem longe. Olha aqui ó, não esquecendo de folgar a flexão ó. Pra poder quando o peixe puxar lá, a flexão tá folgada ó. Aí não dá um estante. Não corre o risco de palcar a linha ó. E nem do peixe carregar sua varpa dentro da água. Tá no ponto aqui, só aguardar o peixe grande e pegar ali. As duas varinhas menores estão aqui ó. Tá jogando na beiradinha com a minhoca. Vamos ver se sai o peixinho aí. Acompanha aí galera. Engatou um bruto aqui galera. Engatou uma brutona aqui. Meu Deus. Haja força agora. Pegou um peixe bruto aqui galera. Será que é que peixe? Tá linda. Olha como toma a linha galera. Tá vindo. Olha. Tá vindo pra beirada. Tá vindo. Tá vindo. Vem com ela Não é grande não Ó pescador A bicha colou Aí agora vem É boa, é show de bola É uma iscazinha fatal Vem cá, vendedor Vem pescador Vem, vendedor Vem, vendedor Vendedor É pescador Olha aí, que bruto A bicha tá saudável Vamos liberar ela aí Vamos liberar, bichinho Um ferrão perigoso aí Fala aí pescador Olha isso Que bicha saudável Vou tá liberando ela ali Vai pra vida Valeu pessoal Coisa linda Olha aí, pescaria com o Manoel Jorge Pescador Vamos lá galera Acompanhe esse vídeo aí pessoal Deixa aquele like E se inscreve no canal do rapaz aí Isso aí Esse aqui é parceiro Tem dois canais aí pessoal Manoel Jorge Pescador E Jeremias Peixoto Isso aí Pescaria de praia hoje aqui Vambora Vamos atrás de mais peixe pessoal O mar hoje Tá Tá um luxo O mar hoje tá top A pescaria de praia pessoal Vamos atrás dos brutos A pescaria de praia pessoal Pessoal Olha o tamanho desse papa terra Que bicho bruto galera Olha isso Enquanto eu tava tirando a raia ali Pegou o papa terra na varinha menor Olha isso Que coisa linda Esse aqui pessoal Vou levar pra fazer um fritozinho hoje Tá um tamanzinho bom Olha isso Ué Que fechador Aí pessoal Azulzinho Azulzinho pequenininho Vou tá iscando aqui com a minhoca Olha aí ó Minhoquinho de beira de praia Vou tá iscando aqui Jogando na beiradinha Um arremessozinho de 10 metros Pra pegar os peixinhos de beirada Olha aí ó Minhoquinho Peixinho de beirada Gosta muito Olha aí ó Dois anzolzinhos Com a minhoquinha Vou tá jogando na beiradinha Bem na beiradinha Bem na beiradinha Isso aí ó Arremessozinho curto Vamos aguardar Mesmo esquema Deixar o molinete folgado Vamos aguardar o peixe Entrar ali pessoal Abiciar o molinete peixe Aumbi punta E evidente Deixar Vamos aguardar Fаза E a Mas tá saindo aí, ó Na beiradinha Saiu na minhoquinha Olha aí, ó Pesquinha de minhoca Saiu o peixinho Melhor liberar ele Olha como tá liberando o peixinho aqui Olha aí Foi embora Mais um barbudim Tá minhoquinha Marbudim puta Nove Chega, galera Aí, ó Meu tio tá arrumando as coisas lá Tá finalizando a pescarinha Olha lá, ó Já recolheu assim E ele vai dar um chego ali E eu vou continuar aqui, pessoal Olha aí, ó As varinhas estão todas aí Duasinhas na beirada Duasinhas mais lá longe E vamos aguardar aí Pra ver se sai mais peixinhos Valeu? Arrubou umas coisas todas ali Tá partindo Vamos ficar aí Pra ver se pega mais peixinhos Vejo que tem sua vara bonita Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, que bichão. A gente está devolvendo ele aqui. Que magão. Olha isso. Coisa linda. Puxa. Vamos embora. Valeu. Coisa linda. Deu uma porrada na vara, pessoal. Como vocês viram aí. Que brutão. Saiu, pessoal. No tatuizinho. Tatuizinho mole que eu achei ali. Botei, botei e mandei lá pra dentro o bichão que deu. Que coisa linda. Tchau. 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 Boa da vida Vou jogar de novo Mais um barbudinho Essezinho aqui eu vou separar Pra fazer uma carnadinha Olha aí, tá pegando na beiradinha Na minhoquinha Pensa em uma isquinha boa Olha aí Chique Bateu e já ficou pra beirada Esse aqui ele é danado Olha aí, ó Já bate arrastando Pô, bolinha Pegou até na minhoquinha Pessoal Com esse peixinho aqui, ó Quero estar finalizando a pescaria de hoje Quero agradecer a cada um de vocês Que acompanharam o vídeo até o final Que ficaram até o final do vídeo aí Pedi pra vocês se inscrever e deixar o like aí Isso aí ajuda muito o nosso canal Olha aí, ó Saiu um Pampinho, galhudo Tá minhoquinha É isso aí, pessoal Com esse peixinho aqui, ó Vão estar pedindo a pescaria de hoje Quero agradecer a companhia de cada um de vocês Que ficaram até o final do vídeo aí Valeu Tá liberando o peixinho aqui Foi embora Valeu, pessoal Até o próximo vídeo E se Deus quiser